Coração Fez chorar de dor O seu amor Um amor tão delicado Por que você Foi fraco assim? Eis aqui este sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Esta outra consequência É do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Quanta gente existe por aí Que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já conheço os passos Dessa estrada Sei que não vai dar Em nada Seus segredos Sei de qual Já conheço As pedras do caminho Sei também Que ali sozinho Vou ficar Tanto pior O que é que eu posso Contra o encanto Desse amor Desse amor que eu não tenho Para fazer feliz A quem se ama Muita calma Para pensar Para pensar E ter tempo Para sonhar Da janela Da janela O cor covado Que lindo Quero a vida Quero a vida Sempre assim Não tem 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 Uma prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza O que é a mágica? O que é a mágica? Como uma linda, evasiva mista Você é bonita Você flui aonde Quando o amor é novo O que você pergunta? Pedirem e rogar E podem mesmo falar mal Ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao ar Eu não vou ir Melhor não pedir Eu não vou ir Não quero ir E também podem me intrigar E até sorrir E até chorar E podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Eu, você, nós dois Aqui nesse terraço A beira-mar O sol já vai caindo Quando o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem de ir embora A tarde cai Em cores se desfaz Escureceu O sol caiu no mar E aquela luz Lá embaixo Lá embaixo se acendeu Você e eu Há sempre um homem E uma mulher E há de sempre haver Para esquecer um falso amor E uma vontade de morrer Seja como for Há de vencer o grande amor Que há de ser Só mais os pingos da chuva Que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a bailar Ao vento alegre Que nos traz esta canção E a abençoe A abençoe E a abençoe Em falo